Na Rádio, no Digital, em Movimento, Renascença, a par com o Mundo. E voltamos às notícias aqui na Renascença com o Miguel Coelho. Olá Miguel, bom dia mais uma vez. Olá, bom dia. Quais são os destaques a esta hora? Orçamento do Estado para o ano que vem, deu entrada na última noite na Assembleia da República. O Ministro das Finanças explica as propostas do Governo às 9 da manhã. Dezenas de milhares de fiéis a caminho de Fátima, a GNR reforçou o dispositivo para garantir a segurança. E então, e no desporto, o que é que temos a esta hora? Luís Aresta. Portugal-Luxemburgo, hoje à noite, no Algarve, é o primeiro dos três jogos que a seleção portuguesa tem pela frente para garantir a presença no Campeonato do Mundo de Futebol. Os termómetros marcam agora 17 graus no Porto, 19 em Lisboa, 22 em Faro. As notícias na Renascença com o Miguel Coelho. O Ministro das Finanças chama-lhe o Orçamento do Investimento e da Classe Média, expressão usada por João Leão ontem à noite, na altura em que entregou a proposta na Assembleia da República, já muito perto da meia-noite. São criados dois novos escalões no IRS, que passa assim de sete para novos escalões e que vão abranger mais de um milhão e meio de famílias, no que toca ao desdobramento do terceiro e do sexto escalões. O IRS jovem é alargado, passa a incluir os rendimentos do trabalho independente e a dedução do IRS é majorada em função do número de filhos a partir do segundo. Nas empresas, há incentivos fiscais ao investimento e acaba o pagamento especial por conta. Aumentam as taxas ambientais, os impostos sobre os veículos e de circulação, bem como os impostos do tabaco e das bebidas alcoólicas, sobem 1%. Minutos antes da entrega do orçamento na Assembleia, o primeiro-ministro escrevia no Twitter que é um orçamento amigo do investimento, dirigido às classes médias e focado nos jovens. Ideia que reafirmou também numa mensagem em vídeo publicada na página da internet que o Governo criou para explicar as linhas gerais do documento. A prioridade deste orçamento são os jovens, desde logo na sua qualificação. Por isso as bolsas mestrado vão triplicar, de forma a poder tornar mais acessível o acesso aos mestrados. Por outro lado, investimos nos jovens na sua autonomização e às políticas de arrendamento acessível e de combate à precariedade, associamos um grande alívio fiscal para os jovens que iniciam o seu percurso profissional, através do IRS Jovem, que passa a ser automático, que é alargado para 5 anos e que abrangerá também os rendimentos do trabalho independente. A proposta de orçamento vai ser apresentada ao país pelo Ministro das Finanças em conferência de imprensa marcada para às 9 da manhã. Pode ler pormenores sobre este documento do Governo em rr.sapo.pt. Mais adiante, vamos ter aqui em estúdio um consultor da EY para nos ajudar na leitura deste documento e também com algumas simulações para saber se vamos pagar menos ou mais no que toca a IRS. A par do orçamento, o Governo confirma a intenção de aumentar o salário mínimo, atualmente nos 665 euros, para chegar aos 750 em 2023. Hoje e amanhã, esperadas dezenas de milhares de pessoas em Fátima para a última peregrinação do ano, a primeira sem limites de ocupação desde o início da pandemia, mas ainda com o uso obrigatório de máscara. A GNR reforçou o dispositivo com patrulhas de bicicleta, a cavalo, a pé e de carro, como indica o capitão Pedro Inácio, do Comando Territorial de Tomar. Patrulhamento a cavalo, patrulhamento de ciclo, de bicicletas, patrulhamento a piado, para apoio ao peregrino, para aconselhar o peregrino, vamos ter também a parte do trânsito na fluidez rodoviária, vamos ter policiamento de proximidade, vamos ter investigação criminal, descaracterizadamente de apoio para prevenção de furtos e possíveis carteristas também, temos a ordem pública para intervir em caso de necessidade, temos todas as valências da guarda, muito elas representadas no local. Este responsável da guarda admite constrangimentos de trânsito, mas assegura que a GNR estará a postos para supervisionar e ajudar os muitos peregrinos esperados hoje e amanhã em Fátima. Os espíritos conselheiros da OMS consideram aceitável a toma em simultâneo da vacina contra a gripe e da terceira dose da vacina contra a Covid-19. Segundo parecer do grupo consultivo, a administração das duas vacinas não mostrou aumento de efeitos adversos, ainda não é uma recomendação oficial, mas pode abrir caminho à possibilidade de as duas vacinas serem dadas em simultâneo, como pretende a Direção-Geral da Saúde, agora que começaram a ser ministradas as doses de reforço da vacina da Pfizer aos idosos. No futebol, Luís Aresta, Portugal tenta hoje somar mais uma vitória rumo ao Mundial de 2022. O adversário é o Luxemburgo, que há poucos dias perdeu com a Sérvia e hipotecou as poucas hipóteses de apuramento que ainda tinha, razão pela qual Fernando Santos espera um jogo mais aberto do que o habitual face ao desnível entre as duas seleções. Quando não têm nada a perder, não faria nenhum sentido se só jogassem contra-ataque. Agora, claro, quem os vai obrigar a defender mais ou não, será aí que é a portuguesa. Diogo Jota não recuperou. A alternativa natural ao avançado Liverpool é Gonçalo Guedes. Se Portugal ganhar a suma liderança, isolada do grupo A de qualificação para a fase final do Campeonato do Mundo, ficam a faltar os jogos com a República da Irlanda fora e Sérvia em casa. Quem já garantiu a presença no Mundial é a Alemanha. A seleção germânica goleou por 4-0 na Macedónia e é a primeira a carimbar o passaporte para o Catar quando faltam 405 dias para o arranque da competição. E ainda uma revelação surpreendente do príncipe Carlos de Inglaterra. O meu Aston Martin, que já tenho há 51 anos, agora funciona com resíduos com excedente de vinho branco inglês e soro de leite do processo de queijo. Nada mais ambiental. Um carro que anda a vinho e queijo. É assim a viatura do príncipe Carlos, que em entrevista à BBC revelou que decidiu converter o automóvel, que tem agora 85% de bioetanol no depósito. Resultado da fermentação de vinho e de queijo. Só falta mesmo o pão, não é? E a viagem era perfeita. Oh, quem tu dizes isso, Miguel. E a sopa, cá em Portugal, com a sopa também. Lá dentro. 8 horas e 6 minutos. É de Orçamento de Estado que falamos. Nesta manhã de terça-feira, já a seguir, como dizias há pouco, Miguel, temos um consultor que nos vem ajudar a perceber o que é que pode mudar nas nossas vidas no ano que vem. Marcada para daqui a uma hora está a apresentação do Orçamento do Estado. Foi já perto da meia-noite que a proposta do Governo foi entregue no Parlamento, Miguel. Sim, e por isso houve certamente quem tivesse dormido pouco esta noite para poder ler a proposta do Governo. Uma leitura exigente, porque são cerca de mil páginas entre proposta de lei, mapas e relatório. E uma das pessoas que tiveram certamente uma noite longa foi o nosso convidado, Luís Marques, responsável da área fiscal da consultora EY, que nos vai ajudar a perceber se vamos, afinal, pagar mais ou menos em impostos no próximo ano. Luís Marques, bom dia. Obrigado por estar uma vez mais connosco em estúdio. Antes de irmos a situações concretas, o que lhe parece a proposta do Governo? É dentro do que se esperava? Ou há, assim, alguma surpresa que mereça ser destacada? Bom, antes de mais, bom dia. Obrigado pelo convite para poder estar aqui hoje a partilhar aqui algumas reflexões sobre o documento que foi entregue ontem na Assembleia da República. De facto, o orçamento confirmou aquilo que foi o discurso, quer do Primeiro-Ministro, quer, eu diria quase, em tempo real do Ministro das Finanças, quando entregou ontem o orçamento na Assembleia da República. Portanto, é um orçamento que está muito direcionado para medidas ao nível do IRS e também medidas que se prendem com abono de família, algumas medidas mais macro ao nível do Sistema Nacional de Saúde, etc. Portanto, não há nada que seja surpreendente face àquilo que já tinha sido previamente enunciado e face àquilo que, durante o dia, alguns órgãos de comunicação social foram divulgando a propósito do texto deste documento. Então vamos lá a questões mais concretas. Em relação ao IRS, temos, como já se sabia, a criação de dois novos escalões intermédios. Tendo em conta as taxas previstas na proposta do Governo, os contribuintes sempre vão pagar menos, ou não? Bom, tal como foi anunciado, assistimos a um desdobramento do terceiro e sexto escalões do IRS e, portanto, nesse desdobramento, claramente dá para perceber que quem tem rendimentos que ficam enquadrados nesses escalões e que estavam enquadrados antigamente nesses escalões, acabaram por beneficiar desta maior progressividade que foi introduzida com esta reformação dos escalões. Quem estava apenas nos dois, até ao terceiro escalão, que tinham rendimentos anuais até ao terceiro escalão, portanto, que é a franja mais significativa da população portuguesa, entre 35% a 40%, se calhar, dos nossos cidadãos, não vai ter grande impacto, não vai ter agravamento, mas também não vai ter desagravamento porque as taxas mantêm-se iguais às que existiam até 2021. Portanto, quem ganha menos, no fundo é isso, os contribuintes mais pobres não vão ter alterações no IRS. Exato. As chamadas classes médias se pode usar? Foi essa a bandeira que o Governo apresentou e foi isso que... Saem a beneficiar. Saem a beneficiar. Exatamente. quem tem rendimentos mais elevados, nomeadamente do último escalão, aí sim paga mais. No último escalão, assiste-se a uma coisa curiosa que é, não só o último escalão é reformulado, porque o último escalão começava grosso modo ali nos 80 mil e 800 euros, passa a começar logo aos 75 mil euros, portanto, o que significa que há uma franja de 5 mil euros, que é a diferença entre estes 75 e os 80, que era, digamos, o momento a partir do qual se começava no último escalão, que passam a pagar a taxa máxima de 48%. Contudo, esses mesmos titulares de rendimentos mais elevados beneficiam também do desdobramento do terceiro e do sexto escalão e, portanto, aquilo que acabam por pagar a mais desses 5 mil euros que estão nesta franja superior acaba por ser compensado com aquilo que conseguem pagar menos ao longo do processo da progressividade do imposto. Essa parte da população acaba por ter um grande impacto. quem tem verdadeiramente impacto ao nível de alívio é quem tem os rendimentos enquadrados no antigo terceiro e no sexto escalão. Vamos aqui tentar ainda sermos mais concretos com alguns exemplos de famílias, por exemplo, com rendimentos distintos para tentarmos perceber se ganham e quanto é que ganham com este orçamento. Um casal com um filho, por exemplo, que ganhe mil euros. Mil euros o marido, mil euros a mulher, portanto, no conjunto, dois mil euros por mês, um casal com um filho. Sairá a beneficiar quanto? Nesse caso que está a referir, portanto, casado, dois titulares de rendimentos com um filho, com mil euros, as nossas simulações apontam que há uma certa neutralidade porque acabam, estamos a falar de alguém que ganha 14 mil euros por ano em termos individuais e admitindo que tem uma acreditação... São os contribuintes de baixo rendimento que não sofrem alterações. E esse aí não sofrem alterações e, de facto, as nossas simulações apontam para um aumento de rendimento líquido disponível de um valor que é muito marginal, nem chega a um euro. É uma realidade que deve ser, apesar de tudo, a de muitas famílias portuguesas. Uma família com 2 mil euros de rendimento mensal bruto e com um filho. Um casal com dois filhos e com 1.500 euros cada, por exemplo. Portanto, 3 mil euros no rendimento bruto mensal, um casal com dois filhos, qual será o resultado em função desta proposta do governo? Aí sim, aí já estamos a falar de uma família que se enquadra no terceiro escalão, no antigo terceiro escalão, que agora passará a ser o quarto, e ficará a beneficiar cerca de 180 euros em termos de aumento de rendimento líquido disponível anual. 180 euros. não é significativo, mas não deixa de ser um desagradamento. São 180 euros. São 180 euros, exatamente. Vistas as coisas assim, porque se fosse ao contrário e se tivéssemos a pagar mais 180 euros, estaríamos todos a reformar. Só mais um exemplo muito rápido, um casal com três filhos, 2.500 euros cada, portanto, 5.000 euros brutos, um casal com três filhos. Aí o efeito, como já estamos a falar de um patamar de rendimento ainda mais elevado, continua a haver um desagravamento, mas não chega a 100 euros, cerca de 98 euros por ano. Portanto, é essa a situação. Já ficamos aqui com uma ideia então do que é que pode oscilar em termos de ganhos ou não no que toca ao orçamento do próximo ano, com a ajuda aqui do Luís Marques, especialista da consultora EY, que vai continuar conosco em estúdio e daqui a pouco vamos olhar também para outros aspectos deste orçamento. E há muitas informações sobre o orçamento, o explicador, também no site da Renascença, rr.osapo.pt. 8h12. Bom dia.